Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse primeiro quadro do novo programa que inicia Mentes Brilhantes, programa do qual vou estar entrevistando aqui em casa pessoas que são realmente um marco na vida judaica, na sociedade e na história da comunidade judaica como um todo. E hoje eu começo a ir recebendo uma pessoa ilustre, nascida no Rio de Janeiro, carioca da Gema, um cara que começou a se formar, se formando em economia, depois se formou como rabino em Israel após oito anos e poucos de estivagem, a gente vai falar sobre isso durante a entrevista, foi para o Rio de Janeiro, se tornou-lhe rabino da comunidade do Rio por cinco anos, vamos falar sobre desafios lá também, voltou para Israel e fez parte da diretoria de programa da América Latina, da Midrashah Linderbol, depois, junto com isso também por dez anos, foi rabino responsável por muitos alunos na Yeshivata Kotel, hoje com um novo projeto, também o contraste, vamos falar hoje sobretudo com o Ravroni Gurvitz. Então prepara o seu café e vem comigo. Olá, Ravroni Gurvitz, muito obrigado por ter aceitado esse convite e vir aqui na minha casa para a gente ter essa conversa boa. O prazer é meu, uma alegria. Muito obrigado. Leandro, quero começar perguntando para você. A gente sempre quando olha para um rabino, a gente nunca pensa muito na parte profissional, se ele estudou alguma coisa e tudo mais, e você tem esse diferencial, você fez economia na UFRJ no Rio. Como é que foi? Você chegou a trabalhar como economista, carreira, trabalhou na área, ou nenhuma conexão depois da faculdade? Na verdade, a economia foi depois de eu ter feito um ano de Israel, então eu já tinha um nível religioso, não muito grande, eu cumpria o Shabat, mas eu queria ter uma carreira para me sustentar, e aí eu resolvi estudar economia, e me formei, graças a Deus, quatro anos. Eu acho que a cultura geral é uma coisa que o judaísmo aprova muito, então eu não vejo isso como um arrependimento, muito pelo contrário, é uma coisa que me enriquece até o dia de hoje. Mas você não chegou, por exemplo, a trabalhar na área? Graças a Deus, não, porque eu acho que se eu tivesse trabalhado na área, eu não estava aqui hoje. Rav, qual foi o clique, e se teve clique ou não, para você fazer o Tchuvá, se foi um processo, e se tem algum marco nesse processo de Tchuvá, que é a conexão com a Torá? Eu acho que eu tive sempre alguma coisa muito espiritual dentro de mim, eu nasci de uma família tradicional, que não cumpriamos Shabat, a gente comia na rua algumas coisas, mas não conta para ninguém, e aos poucos eu fui querendo saber mais, crescer mais, então a verdade é que não foi um tanto um clique, foram boas experiências, eu tive muitas boas experiências na minha vida com o judaísmo, de festas, ainda quando eu não era religioso, um Pesach que era uma festa, Simchat Torah, a alegria da Torah também, ainda como criança pequena, de gostar de ir na sinagoga, que você ia receber as balas, ia dançar, então tudo isso me fez. Mas talvez o que mais me fascinou e me fez falar que eu quero muito mais foi quando eu cheguei na Estivá, eu como uma pessoa formada no FRJ, pelo menos na minha época, a melhor faculdade de economia, quando eu cheguei na Estivá, eu descobri um nível de sabedoria que deixava o FRJ muito pequeno. A Torah é impressionante, ela é profunda, ela é relevante, e não tem outra palavra, ela é divina, por isso, isso é o que mais me fascinou e me fez entrar muito forte no judaísmo. Que legal, Rafa, que demais. Agora é o seguinte, Rafa. Rafa, com o processo de Estivá acontecendo, como você mesmo falou, foi em larga escala, não foi assim rápido, da noite para o dia, você logo pensou em ser rabino? Ou queria ser um economista de Kippah, trabalhando a vida normal? Não, eu não tive esse pesadelo. Não, não foi programado. Cada ano eu pensava, eu não consigo sair da Estivá, está tão bom, eu quero mais um pouco. E chegou uma hora, eu falei isso, eu gosto tanto disso. Eu comecei a dar uma aulinha aqui, e Deus me dava brahá, então chegou uma hora que eu falei, talvez chegou a hora de deixar a economia de lado e seguir essa carreira. Você ficou quanto tempo na Estivá aqui em Israel? A pastora rabínica? Os estudos rabínicos especificamente, as provas, são seis provas da Rabanut, eu fiz em um pouco mais de quatro anos, mas de tempo de Estivá foi um pouco mais do que o dobro disso. Oito anos, oito anos e pouco. Você imaginou, você até me disse, um tempo atrás, que você ia vir por seis meses, e acabou ficando oito anos. Botaram cola na minha cadeira, eu não consegui sair, mas realmente eu vou falar, não foi fácil o começo no Estivá, mas foi fascinante. Quando a gente tem esse esforço, e eu descobri, eu tive a mente aberta para receber, para aprender, até mesmo o estudo de Guimarã, que ele é muito difícil. Eu falei, mas eu tenho que conhecer, é uma coisa que Deus deu para a gente. Como é que eu vou viver sem conhecer uma coisa que Deus deu? O começo foi muito difícil, mas quando eu, graças a Deus, ultrapassei essa barreira, eu não consegui mais sair. Que legal. Eu quero aproveitar até para te lembrar de uma história que eu devo uma para você, foi do moicano. Quando eu não era religioso ainda, com 16 anos de idade, fui fazer o moicano. Eu lembro, eu lembro. Aquela rebeldia aqui, meio sem motivo, e eu lembro que a sua sensatez me ajudou muito. Porque na época você não veio com uma mão pesada, você quis ali e falar, olha, eu não entendo de estética, eu entendo de alahá, nesse caso, óbvio que não é o ideal. Você procurou ser sensato, e aquilo me fascinou com 16 anos de idade. Foi uma coisa que marcou de verdade. Um dos motivos que eu fiz chuvar foi aquela história. Porque se você simplesmente pensa em ideias mais radicais, aquilo te afasta. E aquilo foi um ponto que me aproximou. Eu te devo uma. Quero te agradecer aqui realmente por isso. Grazi, como é que é casar com uma israelense? A gente sabe que brasileiro tem cultura, toda aquela coisa impregnada, no sentido bom e ruim também. Como é que é casar com uma israelense? Você pensou nisso? Ou você queria casar com uma brasileira inicialmente? Não, eu não estava fechado para casar com uma brasileira. A minha esposa é israelense, mas é filho de uruguaios. Então, alguma coisa em comum tem. Apesar de que realmente ela não falava português, ela tinha uma boa noção de espanhol. Mas a verdade é verdadeira. Eu casei com a melhor pessoa, a melhor mulher do mundo. Então, é muito fácil para mim. Deus me abençoe. Você não precisa dar desculpa que ela tem um pouco lá do Uruguai. Não, se fosse argentina, eu tinha desculpa. Está certo, está certo. Você se imaginou com uma família grande assim? No Brasil, a gente tem ideia de dois filhos e um cachorro. E aqui você casou, tem graças a Deus hoje oito filhos, como é que é chegar em casa? Deve ser uma festa. Como é que é ter oito filhos? É uma festa. É uma alegria, antes de tudo. Você chega em casa e no shabat, você e sua esposa e cinco filhos, você fala, o que está acontecendo na minha casa? Não tem ninguém hoje. Você se sente vazio. Agora, você se sente porque as crianças na casa, é alegria em casa, é vida em casa. E são desafios. Porque cada um dos oito é diferente. Não tem um igual. Então, ter uma família grande é o maior desafio, mas eu acho que é a maior arte que a pessoa tem, que é de educar. Tem que saber que cada um é diferente, cada um tem um caminho. Isso também é parte do que traz uma realização muito grande. É um desafio muito grande, uma realização muito grande. Grava, você foi rabino no Rio de Janeiro por cinco anos. Você poderia dizer assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como rabino de uma das capitais judaicas do Brasil? O maior desafio, sem dúvida, é que a gente tem uma assimilação galopante e o motivo disso é uma alienação. As pessoas não conhecem a Torá. Elas não sabem a beleza disso. O desafio foi mostrar para o pessoal que tem uma coisa aqui que, aqui no Rio de Janeiro, ela vai ser boa para você. Ela é relevante. Vai te fazer bem no teu ritmo. não precisava forçar ninguém a nada. E realmente você via, quando você chamava, você falou dessa sensatez antes. Quando você mostra essa sensatez na Torá, ela não veio de mim, ela vem da Torá. Eu sou um instrumento de transmissão. Quando você mostra isso, então as pessoas realmente entendem que tem uma coisa e cada vez querem mais e mais. Mas sem dúvida esse é o maior desafio. É ter a oportunidade da pessoa com calma poder abrir a mente e escutar e aprender um pouco. Grave, em seguida você veio, chefeou parte da direção da Meninos da América Latina, na Lindebo. Como é que foi esse trabalho na Lindebo e na Eswatakotel? E resumidamente, eu queria te perguntar, qual foram os maiores aprendizados que ficaram de 10 anos em dois lugares tão interessantes como esse? Aqui também é o desafio da educação, de você pegar meninas, meninos, cada uma de uma cultura diferente, níveis diferentes. Talvez o maior desafio é esse, você pegar numa aula e você tem que, desde a base até um nível bem profundo, ou seja, atingir todo mundo. Não tem dúvida que o segredo não é ver um grupo de meninas ou um grupo de meninas, é ver que cada uma como se fosse sua filha, como se fosse seu filho. E realmente eu sempre tentei tratar assim, sempre e continuo sendo assim. Eu acho que o que eu mais aprendo, você falou, qual o maior aprendizado de tudo isso? Sim. É você entender que cada pessoa é uma joia. Desculpa falar, mas olha a joia que você se tornou do moicano para hoje em dia. É uma pessoa que não acredita nisso, ele não entende que tem uma nexamá, que tem uma alma dentro de uma pessoa. Então, a gente tem que lutar por essa alma e polir ela até ela brilhar. Que legal, Rafa, que legal. Agora, você agora está com um novo projeto, que já tem há um tempo, o Contraste. Eu quero te perguntar o que é esse projeto, em algumas palavras, e o que é de fato o Contraste? O que é esse termo? Ah, e é fé. O Contraste é fruto de eu não conseguir dormir à noite. Você ouve que no Brasil a gente tem uma assimilação de no mínimo 80%. A maioria das pessoas não vai na sinagoga em Yom Kippur, ou seja, essa alienação. Não bota as crianças na escola judaica. Eles não frequentam mais a comunidade. A gente tem que utilizar os meios que Deus criou, como a gente está usando agora, para chegar e divulgar o judaísmo, esse judaísmo bonito, verdadeiro e positivo. Então, a gente tem essa estratégia de chegar, de mostrar o judaísmo como ele é, para as pessoas que acessam o Facebook, que não acessam a sinagoga, a escola, o clube. Esse foi o motivo. A ideia do Contraste, o nome Contraste, ao invés de a gente chamar de Maguendavid, ou alguma coisa assim, é mostrar que a gente está oferecendo um contraste de valores. O mundo, especialmente no Brasil, está com valores muito complicados. A gente quer dar os valores autênticos, os bonitos, os verdadeiros. Esse é o Contraste. Por isso, até as cores do Contraste, é um violeta com amarelo, eles são um contraste. Tudo é muito bem pensado. Tudo bem pensado, estratégico, para tocar os objetivos. É. Hoje em dia, toda pessoa, todo rabino tem que ser profissional. Galera, mais de 80 mil pessoas aí já estão na página do Facebook do Contraste. Aqui no rodapé do vídeo, você pode acessar essa página maravilhosa desse projeto que está crescendo aí o Brasil afora, Contraste, que está sendo encabeçado aí pelo Ravoni Groves aqui. Rav, queria terminar essa entrevista com uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos os entrevistados, iniciando, obviamente, com essa tua presença ilustre aqui. Depois da tua trajetória de vida até aqui, desafios, locais diferentes, tanto aprendizado, engajamento, qual que é a dica, conselho de vida que você poderia dar para as pessoas que estão assistindo? Uma pergunta forte essa. Eu vou falar uma coisa para vocês. tem um sábio chamado Rav Tzadok de Lublin. Sim. Ele fala o seguinte, eu vou falar direto em português. Ele fala da mesma forma que uma pessoa tem que acreditar em Deus, ela tem que acreditar nela mesma. Se você acredita em você mesmo, no final das contas, você também acredita em Deus, então você sabe que você tem que crescer, que você pode e vai ser feliz se você tiver essa crença. Uma pessoa tem que ter uma autoestima bem forte, isso não é orgulho, é ter uma autoestima, saber o meu valor, e aí eu posso alcançar os objetivos que às vezes parecem tão difíceis, mas eles se tornam reais. Só com uma frase dessa, define o motivo do porquê que ele, Ravone Gove, o seu primeiro entrevistado do Mentes Brilhantes, aqui no sofá de casa, sofá laranja, que fica sempre atrás da câmera, e agora vê o centro aqui da questão. Ravone, quero te agradecer muito por ter participado. E dizer para todos vocês, galera, que se Deus quiser, em breve o nosso próximo programa, próximo quadro do Mentes Brilhantes, então vai curtindo, compartilhando, e vamos levar isso para todo mundo aí que fala português, toda a comunidade judaica, todo mundo que quer um pouco de Torá, Hashem, e conhecer pessoas brilhantes aqui como Ravone Gove. Então a gente vai ficando por aqui, tudo de bom, e até a próxima. Música